Música Hoje o programa Feminíssima Beleza e Saúde tem a honra de dar as boas-vindas a Oralcim A Oralcim que é a rede número 1 de implantes do Brasil E eu vou conversar com o Dr. Charles Iac, que é diretor clínico da Oralcim aqui em Porto Alegre Dr. Charles, super bem-vindo ao nosso Feminíssima Beleza Nós que estamos sempre atrás de serviços com excelência, não é? E a Oralcim com certeza é um destes Carmen, seja bem-vindo a você a nossa casa Uma satisfação muito grande recebê-la aqui Obrigado pelas palavras A Oralcim hoje é realmente considerada a número 1 em implantes É um trabalho árduo de 12 anos de história Que a gente vem trazendo A Oralcim que veio trazer uma odontologia diferenciada Desmistificar aquela ideia do implante Antigamente, né? Aquela difícil A nossa ideia é trazer esse tratamento A uma gama grande da população Não só um nicho restrito Sim, porque antes o implante era muito heritizado, não é? Exatamente Quando começou o implante Era algo para poucos Com certeza Era algo para poucos Só que tinha realmente condições para fazer o tratamento E que se submetia esse tratamento Só que também era um tratamento Há vários anos atrás Há alguns anos atrás Também em evolução Dava certo Mas ainda tinha Algumas ajustes Sendo necessários Claro Hoje, graças a Deus Se avançou demais na odontologia Principalmente na área de implantes dentários E a gente consegue traduzir O tratamento Em implantes dentários Até em 3 dias Que maravilha, né? Então E a Oralcim consegue também Oferecer Sim, não resiste mais Que a pessoa vai ficar tanto tempo Sem o seu sorriso, não é? Exatamente A intenção é Trazer um tratamento De alto padrão De alta qualidade Também o mais rápido possível Claro A gente faz sempre uma avaliação Cada caso tem uma necessidade Cada caso vai receber A sua atenção Sem dúvida Que precisa A Oralcim Falando um pouquinho mais da Oralcim A Oralcim ela veio do Paraná Nós temos já 12 anos de história Somos mais de 60 clínicas espalhadas no Paris Estamos aqui um pouco tímidos ainda no Rio Grande do Sul Pois é No Rio Grande do Sul Há quanto tempo vocês estão aqui? Aqui em Porto Alegre 2 anos Aqui na Vó Marcelo Gama 960 No bairro da Soliadora Estamos há 2 anos aqui Muito embora nós também já tenhamos Outras 2 unidades Perdão, 3 unidades Que a gente acabou de abrir Vendo Gonçalves Esse mês Temos Caxias do Sul Que já está ali há cerca de 4 anos E Santa Maria também Mais ou menos nesse período Porto Alegre agora Com esses 2 anos E com perspectivas de expansão Com o tempo a gente vai trazendo mais A Oralcim mais perto Cada vez mais perto da casa De cada gaúcho De cada cidadão de Porto Alegre Aqui em Porto Alegre vocês estão num ponto De muito fácil acesso, não é? Perfeitamente A Vó Marcelo Gama Ela cruza A Marquesa do Pombal E a Cristóvão Colombo Sim Na esquina Com a Marquesa do Pombal O estacionamento aqui é tranquilo A barra é tranquilo Então dá para estacionar em frente A clínica Dá para ter acesso de ônibus Aqui na Cristóvão Colombo Claro Enfim Facilidade de acesso Hoje a gente conta com uma estrutura Com mais de 400 metros aqui Com salas individualizadas A clínica é linda, não é? Obrigado Ela é linda Obrigado A gente faz o possível para apresentar Uma clínica sempre bem estruturada Bem montadinha Bem bonitinha Esteticamente Mas também funcionalmente Quer dizer Consultórios modernos Profissionais também capacitados Com experiência Com vários anos já de cadeira Enfim E eu mesmo também já tenho 20 anos Não parece, né? Não parece E também já tenho 12 anos de experiência Com implantes dentares E a nossa equipe também Montava toda a nossa equipe Foi eu e montei, né? Conversei com os profissionais Temos mais de 10 profissionais Hoje à disposição aqui na clínica Diariamente Especializados em implantes dentares Em próteses Em estética A Oral-SIM Não é só implante dentar Pois é Isso que eu ia perguntar O que mais que é a Oral-SIM? Porque hoje em dia Quando tu pensa em Oral-SIM Tu pensa só no implante Mas aqui tu consegue fazer Tudo que se relaciona Exatamente A um sorriso bonito E a funcionalidade também, não é? Exatamente A Oral-SIM A gente tem esse estigma Um pouquinho, né? A Oral-SIM É referência em implantes dentares do Brasil Certo Realmente nós somos Nós Só no passado Fizemos mais de 400 mil implantes Até o ano passado, né? Até o ano passado Aqui, né? Em Porto Alegre No Brasil É, no Brasil Somos A clínica que mais faz implantes no Brasil hoje Por isso é considerada o número 1 em implantes Nós temos uma fábrica parceira Que a gente consegue Comissões diferenciadas E a gente consegue traduzir isso para o nosso cliente Mas também fazemos todos os outros tipos de tratamento Então A estética, a lente de contato Aquelas Está em voga hoje, né? Lente de contato dentário Sacetas Sacetas estéticas Ortonutia Restaurações Próteses convencionais Enfim Tudo à disposição Do nosso público Até porque Se ele vem Ele vem com uma necessidade Com certeza Mas normalmente ele tem Necessidade de outros tratamentos Então a gente A galera Tu gosta de fazer tudo no mesmo lugar Que é uma relação de confiança Exatamente Quando ele chega na clínica Já Já senta aqui na minha mesa A gente faz a avaliação Ele pergunta sobre o implante Mas também pergunta Se tem possibilidade de fazer Outro tipo de tratamento Sim Nós fazemos todo o tratamento Damos todo o suporte Que ele precisa Então é assim uma clínica completa Com uma estrutura moderna Com histórias separadinhas Faz o agendamento Sempre com horário marcado Respeita a ciclera E o horário O atendimento é individualizado E muito acessível Uma das missões Da Oralcim É trazer uma odontologia moderna De alta qualidade De alto nível Acessível Então se você me perguntar hoje Para quem que é a Oralcim Nós estamos num bairro Bem localizado De Porto Alegre Mas É aquele que eu falo A Oralcim hoje Não é para um público específico Para todo mundo A nossa missão é levar Uma odontologia de qualidade Humanizada E fundamentalmente Também acessível Sim, porque às vezes As pessoas relacionam O fato de a clínica Ser uma clínica bem equipada Uma clínica grande De bonita Localizada no ponto nobre Da cidade Não é? Sim A um determinado Tipo de público Não é? E não Ela é para todos os públicos Todos os públicos A gente trabalha Com alto nível A gente trabalha Com uma qualidade Ótima De conhecimentos Com profissionais Especializados Como eu falei Mas Não é por isso Que vai ser caro Claro A gente traz isso Para toda a população A gente sempre fala isso Não precisa baixar a qualidade Para baixar preço Sem dúvida Pelo contrário A gente não tem qualidade De uma forma muito acessível Essa é uma das nossas missões E fazer E está funcionando muito bem Graças a Deus Hoje Como eu falei A Oralcim já tem mais de 60 Unidades Espalhadas pelo país Segundo a franquia A gente percebe Esse acolhimento Que a Oralcim faz Para todos Os seus pacientes A recepção É um lugar extremamente confortável Acolhedor Ali a gente já se acalma Para entrar na sala do dentista Porque Não é todo dia A gente passa Em vez de uma clínica Caminhar Hoje eu vou fazer Meu tratamento Todo contrário É Mas hoje em dia Eu acho que as pessoas Já chegaram A conclusão De que O sorriso Ele vem antes Ele abre muitas portas Todas as portas Não é E também É fundamental Esse cuidado Para a nossa saúde Não é Então Hoje Nós estamos apresentando Para vocês Aqui no programa A Oralcim Essa unidade De Porto Alegre Que é maravilhosa Que é dirigida Pelo doutor Charles Iarque E que vai estar aqui Conosco Toda semana Vocês vão ter dicas Vão ter uma orientação Muito segura Muito séria Muito bacana Como todos os nossos convidados Aqui do Felicíssima Beleza e Saúde Que esse é um cuidado Que a gente tem Doutor Chaves Nós queremos convidá-los Então A conhecer a Oralcim Porque Oralcim É sinônimo de Confiança E isso é fundamental Não é Eu quero agradecer A tua presença Hoje Aqui no programa Te dar as boas-vindas Porque a nossa parceria Seja muito longa Se Deus quiser Muito obrigada E até semana que vem Eu que agradeço Uma ótima semana a todos